Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, espera, 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 espera. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Esse do peido foi assim, ó. Lufthal. Ele queria... Anau. Eu falei, ah, tá bom, tal, né? Ele queria cocô também, né, amor? Aí eu tava dando o cozinho lá pra ele. Me dê, babá. E aí foi quando ele falou assim, ele... Como que eu diminutivo é por quê? É só pra... Tão tesão, mas dá um... Tava muito zoado. Você tava dando cozinho, já é mais gostoso. Eu entendo, eu entendo. Aí ele tirou do meu cozinho, tá? O que é, gente? Não, segue, segue. Tá bom, tá bom. Toda mora nunca desse jeito, as pessoas que eu entrevisto. As pessoas vão falar nas mãos da mora do mesmo. Não é nada. Ele tirou do seu cozinho. Fala, repete, que é legal, viu? Ele tava metendo no meu cozinho, aí ele tirou. Ele viu lá, abertinho. Deu um tesão nele. Ele falou assim, ó. Deixa eu assoprar o seu cu. É o quê? Aí nessa hora ele falou cu, né? Ele não falou cozinho. Ele deixa eu assoprar. E aí você... Tipo, faz força como se fosse um peido. Eu ia soltar um pouco de bosta, mole. Não, não, tava limpinho. Chuca. É, chuca. Dá pra fazer de boa. Aí ele fez... Aí eu te lá, meu. Vai, então. Mas eu não pedi um bagulho a mais. Era um momento... Mas pedi, claro. Ah, cês sem real pra peidar na cara. Não, ali deu 200. 200 pra você peidar na cara ali. Ah, gente, ele fez o valioso. Eu peido ali no meu lado. Nossa, seu peidinho. Aí ele sobrou. Ele sobrou o cozinho, aí eu peguei... Ele sobrou o cozinho. Ele ficou numa prisão quando você peidou. Ele ficou louco. Nossa, é fetiche real. Meu Deus. Foi... Ele ficou louco.